Bom galera, antes de começar aqui, mano, o vídeo eu quero falar pra vocês que eu achei esse servidor no canal do RyanBro, ok? Então galera, antes de tudo, passa no canal dele que é o primeiro link na descrição, dá like e se inscreve assim como eu fiz, beleza? Porque sem ele eu não teria esse servidor foda pra trazer pra vocês, ok? Então passa lá o primeiro link na descrição e bora pro vídeo. Fala galera, beleza, gente aqui em mais um vídeo, e vamos galera no dia de hoje trazendo aqui pro canal mais um vídeo aí relacionado a Faction, beleza? Galera, como eu tô trazendo muito conteúdo aqui de Faction no canal, eu decidi trazer pra vocês ou começar a trazer, né, alguns servidores, galera, tipo de Faction diferente, tipo o Factions Quantum ou o Gods, eu acho que é o nome que eu vi no canal do Porto Inferno, Que, aliás, eu tô querendo muito postar aqui o servidor, mas eu vou falar com o Porto Inferno, se tiver tudo beleza com ele, eu posto o servidor porque ele postou o vídeo há pouco tempo, beleza? Mas enfim, galera, eu tô aqui no servidor de Factions Hard, mano, bom, é assim que tá escrito ali embaixo, rede Hard, deve ser uma rede de servidores aí, e esse servidor, galera, ele tá com 80 slots, mano, sim, tem 80 slots aqui, e tem 36, ou seja, o servidor é bem popular, galera. Bom, aqui a gente vê o Ferreiro, que no caso é pra fazer alguma coisa com as suas espadas, alguma coisa assim, informação, ok, vamos clicar aqui em informação, bom, tem o Twitter, o YouTube, deve ser o dono, que é o ZSchoolTM, o servidor do Kikai, que é Faction, é realmente o dono, é o ZSchoolTM, não tem admins, o IP mais a porta já tá aqui pra vocês, beleza? Beleza? Se inscreva no canal do Dono e concorra a VIP, depois eu vou lá no canal dele, beleza? Bom, aqui a gente encontra o Top Fak, que é a galera aí, as Fak, que é mais poderosa aqui no servidor, ok? E em primeiro lugar tá Powerful, aqui a gente vê o Top Ricos, quer dizer, a galerinha mais rica aí no servidor, que primeiro tá o Ai Bruno, os ZS aí, que não dá nem pra saber que valor é aquele ali, beleza? E galera, subindo aqui, mano, deixa eu subir aqui, ó, tem um mini YouTube aqui, ó, deve ser uma galerinha aí que divulga o servidor, bom, subindo aqui galera, a gente tem o Faction, né, que é o que a gente tá aqui, Arena, Shopping e Nether, beleza? Mas eu quero testar uma coisa galera, deixa eu olhar aqui, barra, kit, noob, sim, sim, peguei o kit noob, beleza, 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 deixa eu vir aqui na Arena, mano, batalha para conseguir poder, hum, não tem ninguém na Arena, mano, tô louco, tem ninguém na Arena pra batalhar comigo, velho? Deixa eu ver se vai vir alguém, não, não vem ninguém, bom galera, isso aqui é a Arena, mano, aqui vai batalhar, provavelmente, ali diz, batalha para conseguir poder, deve ser algum status aqui do servidor, beleza? Como eu não tô batalhando, eu posso usar aqui meu barra, hub, tranquilo, ok? E voltamos aqui pro lobby, mano, mas bom galera, o servidor é esse, mano, eu espero que vocês gostem, beleza? O IP tá aqui no vídeo, dá pause lá, copia o IP e coloca aí, beleza? Beleza, eu vou entrar aqui no faction, só pra mostrar pra vocês, vamos entrar aqui, construa a base e domine o servidor, roloco, deixa eu ver aqui galera, deixa eu vir pra cá, que que é isso, mano? Ah, beleza, beleza, acho que até aqui, daqui pra cá não é mais área protegida, galera. Ah, entendi, é uma casinha ali, tranquilo, mano. E, bom galera, o servidor é esse, espero realmente que vocês tenham gostado, que é pra comprar alguma coisa, tipo uma bússola, vamos comprar aqui a bússola. Eba, a gente não tem money, mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado, mano, se vocês gostaram, mete o dedo no like, galera. Se vocês curtem conteúdo estilo faction, que eu tô vendo que vocês tão curtindo pra caramba, mete o dedo no like e tamo junto, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu, valeu e fui. Tchau, tchau. 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 I like it, I like it